E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Ruxi B, Ruxi B. Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B. Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B. Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B. Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B, Ruxi B. Mas a faca eu não tava conseguindo matar e que fácil meteu essa, velho. Esse cara aí morrido, mano. Ele ficou dançando. Você não viu o outro. Será que tava miado, viu? Tá batendo. Mas você jogou... Você jogou mal, tá? Nem jogo. Que porra foi essa? Tu trocou uma K por uma MP9 mesmo? Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala. Nem f... Olha que rola. Ah, não, não foi. Como? Levou tag, mano. Diango, Diango, Diango. Diango eu não consigo jogar, é Scout, eu tô miado. Matou o Diango? Diango tá criando. Matei. Matei já, Diango. De novo, não faz nada no meio, não. O Anif tem mania de fazer uma flash no meio que cega ninguém, só nós. Ele joga pro alto toda torta. A flash é boa. Ah, é ótima. Ele pega aqui, ó. O Anif chega aqui, ó. Ele banga aqui assim, ó. Pro alto aqui, ó. Não tem teto mais no chão, né? Não tem... Que? Não tem teto no chão? Eu... Falei errado. Mano. Mano, ele pode estar na direita, hein? Não. Tá em baixo, tá bom? Aqui em baixo. Que coisa. Boa. Boa, boa. Nice. Boa. Quase. 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 Mano, eu acho que se eu... Se eu vi o Kyrus fazendo live de Valorant de novo, ele merece. Perdeu a vaga no time, né, Smulão? Que isso? Merece. Tu joga, Smulão, Valorant? Nunca joguei. Ah. Pô, é que o Valorant... O Valorant, pra streamar, roda melhor do que o CS, pô. O CS é mais pesado. Pra não ter caça lá, a mesma coisa. É. Mas é, pô. Vai. Me dá cara, Smulão. O Valorant. Por isso. Passa o Oni, né? Tá não, né? O Oni tá off. Tá ele, tá ele, tá ele. Pode confiar. Mata o Oni, né? Pra ficar bonito o Clutch. Pô, ia ficar muito mais bonito se você matasse o Oni, velho. Passou um cabecinha. Consegue. Tem mais que ter nós. Posso chegar. Eu vou tudo. Posso? Peloitado. Peloitado, porra. Peloitado, peloitado. Peloitado, porra. Porra, eu disse a Frior Registão. Eu queria sair da chave. Comeu, comeu... Eita é. Eu quero comer o Poli esse cara, né? Tenha as costas, o solo. O que é isso aí? Jogo, 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 jogo O que é isso? O que é isso? Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Alô eu te escutei 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 e o cara voltou lá dá um pago e o mentiroso voltou pô em 35 você matou nem show verdade o